Fala galera, fala torcedor do São José, começando aqui mais um vídeo no canal, mais um pós-jogo, estamos aí, de lei né, toda vez que o São José joga o canal tem vídeo novo e vamos falar hoje no jogo que foi São José e Rio Preto. Hoje, dia 15 de maio de 2021, o São José enfrentou o Rio Preto lá na cidade de São José do Rio Preto e empatou por 2x2, um placar que está ficando familiar né, eu acho que é o terceiro empate do São José por 2x2, empatou com o Lindense 2x2, empatou com o Capivariante que agora com o Rio Preto. Mas, né, piadinhas pra lá, o São José ficou, né, primeiro, o vídeo está indo agora porque ele estava trabalhando, deixei, falei isso no último vídeo, assisti aqui o jogo e vou também dar a minha opinião. Então hoje estou melhor, tenho mais informações para analisar o jogo do que com o jogo contra o Bandeirante, beleza? Então, o São José, pra mim, começando, antes de falar do jogo, pra mim, ó, o São José perdeu uma grande oportunidade de ficar a um, um, dois pontos, dois, dois, ficar a dois pontos do líder que é o Noroeste. Perdeu uma grande oportunidade de ficar em terceiro lugar no campeonato e encaminhar de vez a classificação e pro G8. Mas, né, mas, por circunstâncias, por erros em uma arbitragem horrorosa, foi um jogo horroroso de arbitragem, pelo amor de Deus. Um juiz caseiro pra caramba, ficou puxando o saco do Rio Preto, até o Rio Preto empatar, queria que virasse ainda, né, dando acréscimo até onde não tinha mais. Mas, então, o Branquinho, cara, fez um golaço de falta. O Branquinho, nossa, falei no vídeo passado, o Branquinho é o nosso 10 mesmo. Jogador zaço de meio campo, clássico, clássico com a camisa 10, e fez um belo gol de falta, abriu placada aí pro São José no primeiro tempo. Mas, ai, esqueça, antes, antes do Branquinho fizer 1x0, teve pênalti pra equipe do Rio Preto. Pra mim, esse primeiro pênalti, na minha opinião, legal, tudo bem, a marcação dos juízes. Pra mim, o segundo não foi. Pra mim, o segundo, lance duvidoso, né, mas, fazer o quê? Mas, então, teve pênalti e o goleiro, acho que foi o Douglas Mendes, defendeu a bola. Defendeu. Defendeu e, então, só teve dois pênaltis no jogo, né, um o Rio Preto fez e empatou. O outro, o Douglas Mendes, pegou a cara. Eu tô confuso agora, porque é uma trocação de goleiro nesse time de São José, né? Primeiro foi o Vitor Prada, depois o Thiago Santos, acho que agora o Douglas Mendes. Não sei o que aconteceu com o Thiago Santos, não sei porque ele não jogou. Não vi, né, nada. O narrador falou, Douglas Mendes, tô até em dúvida se é o Douglas Mendes no gol mesmo. De verdade, fiquei em dúvida agora. Mas, bom, foi o que o narrador falou, né? Vou na base aí do que ele falou. O Douglas Mendes, então, defendeu no gol do São José. E, cara, o São José defendeu os pênaltis, foi muito bem. Depois, o Rio Preto teve, acho que, duas chances ainda de tentar fazer o gol na sequência e não conseguiu. Aí, as águas do São José foram muito bem. Mas, infelizmente, cara, perdemos mais uma grande oportunidade aí de vencer. Aí, o Branquinho fez o gol e empatou. Não, o Branquinho fez o gol, abriu o placar. O gol do empate do Rio Preto foi pro Gabriel. O Gabriel Ataliba, um chutaço de fora da área no ângulo. Foi um belo de um gol, método total do atacante. Empatou o jogo, acho que, aos 43 do primeiro tempo. Deu o intervalo. Voltando do intervalo, o homem fez gol, cara. O Lucas Lima. Um abração pra você, Lucas Lima. O Lucas Lima fez o gol. Fez seu primeiro gol na sua terceira passagem. 17 no total. Lucas Lima chega à marca de 17 gols com a camisa do São José Esporte Clube. E a primeira, voltando aí pela sua terceira passagem, fez um gol. Ah lá, Lucas Lima. Um gol de cabeça. Aí, fazendo o São José 2x1. E, a partir daí, o São José tinha tudo pra ganhar. Tudo pra ganhar. Tudo pra ganhar. Eu acho que falta ainda... A gente trouxe o Lucas Lima, mas o São José é um time que cria muito. Cria muitas jogadas. Mas não consegue concluir. E foi o que... Acho que foi o vídeo passado. Foi o que eu falei. Uma hora a gente vai sentir falta de um gol perdido. E acho que hoje a gente sentiu. O São José é um time que cria muito. É um time que domina o jogo. Mas, então... E faz gols, né? Faz bastante gols. Fez dois hoje. Fez um jogo passado. Outro jogo fez quatro. É um time que faz gols. Mas tem que ser mais. Tem que fazer mais. Gol nunca é demais. Mas, infelizmente, fez falta hoje. Porque aí, por falha, pra mim, falha do árbitro, né? Deu o pênalti pros caras. E aos 43, foram os 40 minutos do segundo tempo, o Thiaguinho foi lá e deslocou o goleiro. O goleiro de um lado, o bala do outro. Foi lá e fez o gol e empatou. Então, Rio Preto 2, São José 2. Gostei do jogo. O São José é um time que joga bem. Propõe um jogo. Mas, então, é essa falha do time que o Renato Peixe tem que ajustar. Treinar mais finalização. Pegar firme ali com os atacantes ali, com o Magrão, com o Lucas Lima, com o Santiago, com os homens ali de área, pra ser mais efetivo. Marcar, não perder tantas oportunidades pra gente não poder ser prejudicado por conta disso. Na tabela, vou colocar a tabela que está aí agora na tela pra vocês verem. O São José ficou em sexto lugar. Sexto lugar com 17 pontos. Foi uma rodada maluca, né, gente? O Noroeste estava lá empatando, estava perdendo por 2x0 em casa. Empatou, virou aos 44, 42, virou, fez 3x2. E não é que o Desportivo Brasil ainda foi lá e empatou aos 47? Jogo maluco, terminou 3x3. O Linense saiu perdendo do comercial, virou, fez 4x1, ainda levou um empate. Final de jogo, 4x4. O Marília tomou 3x0 do Nacional em casa. Uma rodada maluca. Os grandes todos tropeçaram. Por isso que eu falei, opa, está até caindo aqui o celular. Deixa eu ajustar aqui de novo. Ah, o Jô está ao vivo aqui mesmo. Não sei o que está acontecendo aqui. O peso do celular, gente. O saco. O peso do celular está derrubando o meu tripé. Tem que ajeitar bem. Acho que eu ajeitei não tão bem. Caiu, mas beleza. Continua. Segue o jogo. Uma rodada completamente maluca. Eu já falei aqui no canal. Essa série A3 está doida. Muito disputada. Muito embolada. Acho que o time fora da zona de classificação está 2 pontos atrás do São José. Não tem nada decidido ainda. Eu acho que o único time que, pelo amor de Deus, se não classificar, acho que o único time que está classificado é o Noroeste. E os outros, para mim, está tudo aí. Está tudo no bolo. Tudo no bolo. Pode acontecer de tudo. Muito disputado. O próximo jogo é contra o Marília. Jogo de 6 pontos. Marília e São José têm 17 pontos. Então o São José joga em casa. O Marília perdeu de 3 a 0. Então o São José entra com a obrigação de vencer o jogo. Tem que vencer. Tem que ganhar do Marília. Ganhando do Marília, aí eu já levanto as mãos. Porque aí eu acho que o São José não sai mais da zona de classificação. Mas é um jogo, é um campeonato difícil. Você não consegue prever muito o que vai acontecer. Porque acontece o que aconteceu nessa rodada. Quem comercial está lá caindo. Primeiro time fora da zona de rebaixamento consegue fazer 3. Consegue empatar o jogo ainda com o Linêncio. O Linêncio está aí em segundo. Então, um campeonato maluco. Beleza, gente? Mas fica assim, então. A gente volta aí no próximo jogo de São José contra o Marília. Para a gente falar da nossa querida H do Vale. Se Deus quiser, com uma vitória. E o São José se firmando de vez no G8. Porque é um assunto que a gente ainda tem um pouquinho de medo. O São José tem que ganhar mais para firmar ali no G8. E conseguir a classificação, se Deus quiser, de forma antecipada. Vamos deixar para a última rodada. Beleza? Mas forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E até mais.